Fala que aí é complicado, tá aí, estamos aí até... Gal, 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 já ouviu a piada do pintinho do cu cabeludo? Foi peidar e morreu chicotada. Tá morrido, tá morrido, tá morrido não, tá banido, tá banido. Cara, vocês acham que esses ban aí é de brincadeira, né? Vocês acham que esses ban aí é de brincadeira, é 10 a 3, vai tentando sobreviver.